Você já ouviu falar no Mass Wrestling? Pois é, o nome é difícil? É uma luta com bastão que veio dos vikings e já tem um grande atleta, a referência da modalidade aqui no Brasil. Vamos ver? Olhando assim, parece até brincadeira de criança. Parece que é duas pessoas sentadas, parece que estão brincando assim, mas quando começa a luta se torna bem interessante, né? Com a variação de altura, de força. Mas o wrestling, o nome indica que a disputa é séria. Esse esporte já existe há séculos. Quem começou a praticar foram os vikings, que eles pegavam o remo, então ficavam um em cada lado, tentando puxar o remo um do outro, né? Depois colocaram uma tábua no meio e criaram tipo um jogo, um passatempo e também uma maneira de ver quem eram os remadores mais fortes. Se você pensa que a modalidade envolve somente força, se engana. A técnica é muito importante. É só observar que uma pessoa com um posto físico igual o meu, pode sim vencer alguém como o Ricardo, tão forte assim. É só você ver a técnica, olha só. Vamos lá. Olha só, tô levantando ele. É claro que o Ricardo deu uma ajudinha. Mas qualquer um pode fazer e vencer esse esporte. Antes de embarcar na nova aventura, o catarinense oito vezes campeão mundial de supino e levantamento terra, foi eleito o homem mais forte do país em duas oportunidades. E também foi o primeiro brasileiro a disputar o Old Strokeman. Competição que conta com os dez homens mais fortes do mundo. Com todo esse currículo, ele achou que seria fácil entrar num novo circuito. Eu achei que tem uma pegada forte, assim, eu fazia terra, levantamento terra com bastante peso. Achei que eu ia incomodar alguém, assim, segurar forte ali, eu ia puxar alguém fácil. Mas não foi nada disso, assim, eu fiz toda a minha força e me senti um nada, assim. Não consegui arrancar o bastão de mim, eu perdi a primeira luta. Pouco conhecida no Brasil, a modalidade é, na verdade, uma luta com bastão. Eu vou pegar o lado de fora, então ele vai ter que pegar o lado de dentro. Então fica um juiz lateral, né, você coloca e já fica a posição tensa pra começar. Ele dá o start, vai. Aí começa a luta, ó, trazendo força, lutando. Me leva ele pro lado, tal, né, e o objetivo é puxar ele pro outro lado. O sucesso do esporte na Rússia é tão grande que o presidente Vladimir Putin quer torná-lo olímpico. No último campeonato mundial, 50 países participaram da disputa. Eles buscavam ter pelo menos um mínimo de 45, já tem 50 países. O comitê olímpico estava presente, o formato já é bem olímpico também, porque é um esporte fácil de identificar quem está ganhando, os pontos. Caminha a passos largos, assim, pra se tornar olímpico. Ricardo hoje é referência no esporte no Brasil. Os 142 quilos e 1,92 de altura assustam à primeira vista. Mas não quando a sensibilidade vem à tona. Sim, ele toca piano. Piano eu aprendi a tocar sozinho, assim, com 10 anos de idade, eu aprendi a tocar flauta doce. Eu era bem magrinho, né, era normal. Me acompanhou durante todo o desenvolvimento no esporte, né. Então eu não fui um grandão que aprendeu a tocar piano. Foi o contrário, foi um pequeno que virou grandão. Que virou grandão, é. Piano. E com gosto bem refinado. Eu gosto clássico Chopin. Eu toco qualquer música, assim, nacional, MPB, rock, pop, tango, qualquer coisa eu tiro de ouvido. O catarinense de 44 anos, apesar do gosto refinado, tem como principal objetivo de vida mostrar a força que tem. Ricardo ainda não sabe se estará entre os atletas brasileiros em 2024, caso a modalidade vire olímpica. Já vou estar com mais de 50 anos. Enquanto eu continuar ganhando mais do que perdendo, eu vou estar competindo. Na hora de começar a perder, então eu vou deixar pra gurizada. Porém, independentemente de estar lá ou não, o fato é que mais uma vez, Ricardo Norte está fazendo história no esporte brasileiro.